Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Olha, menina, eu queria descoçar aqui. E, entrou. Meu bebê está brincando. Como vocês já viram aí, né, meninas? Eu estou entre dentro do desafio do ovo. São três dias, tá? Comendo o ovo. Vocês já viram o meu peso aí, né? Eu estou com 72 quilos e 40 gramas, se eu não me engano. E eu quero perder, meninas, nesse desafio, desses três dias, eu quero perder pelo menos dois quilos, né? Esse desafio, meninas, é muito legal. Porque tem meninas, eu já assisti vários vídeos. Tem pessoas que conseguem perder um quilo a cada dia. Então, três quilos. Tem pessoas que já perderam também nesse desafio quatro quilos. Então, ele é muito bom. E se você fizer ele direitinho, você perde quilo mesmo, tá? Estou com o meu filho e meu sobrinho aqui, brincando. Então, eu vou seguir bem direitinho, porque eu quero perder os quilos. Você já vira aí na balança, como é que eu estou? Eu estou com 72 quilos. Gente, que horror. Eu quero perder... O meu foco, menina, aqui, eu quero chegar pelo menos aos 64 quilos. Então, eu vou fazer esse desafio, mas pra frente eu faço de novo. Porque eu quero chegar aos 64 quilos, se Deus quiser. Então, é isso aí. Você já sabe, né? Se inscreve aí no canal, tá? Porque vai ter vídeo de diário de dieta. Porque eu quero esmagrecer. E ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os vídeos. E deixa aquele like, tá bom? Vamos conferir esses dias, gente. Vamos lá. Então, vamos lá, né? Pro nosso primeiro dia do desafio do ovo. Está aqui meu almoço de hoje. São dois ovos fritos, tá? Eu fritei no azeite, um pouquinho de azeite. Uma pitadinha de nada de sal. Aqui eu botei uma saladinha pra acompanhar. Uma salada de alface com tomate e pepino. Eu temperei ela com sal. Um pouquinho também, bem pouco sal. Limão, uns pinguinhos de limão e azeite. Bem pouquinho, tá? Um pinguinho de cada coisa. Então, esse é meu almoço de hoje. Olha só. Então, vamos lá pro nosso primeiro dia. Então, meninas, tudo descabelado aqui, ó. Acabei de cuidar das coisas de casa. Menina do céu. Que gasto energia também. Hoje eu não fiz exercício. Eu tô fazendo também exercício. Só que eu não vou mostrar porque esse vídeo é só de a dieta do ovo, né? Então, eu vou focar só no ovo mesmo. Depois eu vou postar no meu diário de dieta e vou mostrando pra vocês qual exercício. Pietro está aqui escutando musiquinha. Aí agora eu vou lanchar, né? Vou fazer meu lanchinho da tarde. Já era pra mim ter lanchado. É cinco horas, menina. Era pra mim ter lanchado. Eu comi meu dia. E até agora eu não comi mais nada. Juro pra vocês. A única coisa que eu tô tomando é água. Somente. Aí agora eu vou fazer esse lanche que eu vou mostrar pra vocês que é o ovo e uma xícara de chá. E depois eu mostro a janta pra vocês. Então, meninas, aqui é meu lanche da tarde. Olha só. Eu cozinhei um ovo e vou comer chupar também uma laranja, né? Aqui, meninas, nessa dieta não é proibida a laranja, tá ok? Você pode comer, no caso, dois ovos e uma fruta cítrica. Eu optei pela laranja. Essa aqui seria uma refeição pra manhã. Pra parte da manhã. Ideal. No caso, você colocaria dois ovos conzeados e uma fruta cítrica. Que pode ser a laranja ou outra fruta que seja a cítrica, né? Só que como eu não tomo café de manhã, então eu deixo pro lanche da tarde. Aí eu coloco só um ovo e uma laranja, tá bom? Então, vamos, né, meninas? Primeiro dia. E a minha segunda refeição. Vamos que vamos. Com fossa e fé. Olá, meus amores. Bom dia. Hoje é terça-feira. E hoje é o meu segundo dia do desafio do ovo, meninas. Ai, que horror. Gente, assim, eu não enjoei ainda de ovo, tá? Mas assim, eu gosto de ovo. Gosto muito, mas ovo frito. Ovo cozinhado não é comigo, gente. Eu não gosto, não gosto mesmo de ovo cozinhado. Mas assim, como é a dieta, né? E o ovo cozinhado, ele é também mais saudável, né? Então, eu também vou comer ovo cozinhado. Mas eu prefiro ele frito. Então, assim, eu vou comer ele cozinhado, frito e vou inventando aí. E vamos lá, né? Eu vou mostrar aqui o meu almoço já pra vocês, que já tá aqui pronto. E vamos de mais um dia, né? Se Deus quiser. Vamos lá. Então, vamos pro nosso segundo dia, né? É aqui o meu almoço. Ó, meninas. Aqui são dois ovos cozinhados. Eu sapiquei um pouquinho de pimenta do reino, que eu gosto. E uma pitadinha de sal bem de leve. Bem pouquinho mesmo. Aqui é minha salada, tá? Salada de alface. Coloquei uns pedacinhos de... Aqui é só alface. Eu coloquei uns pedacinhos de pepino em cima. Ó. E três pedacinhos de batata. Mas aqui é um prato super leve, né? Porque só tem mais alface. Ó. Eu não temperei o alface e nem o pepino. Então, eu vou comer ele sem temperar mesmo. Tá sem sal, sem nada. E esse é meu almoço de hoje. Então, meninas, já tá na hora da janta, né? Eu não lanchei, como vocês podem ver aí, né? Hoje eu não lanchei. Eu só almocei mesmo meu almoço. E agora é a janta. Hoje eu não senti tanta fome à tarde. Mas eu confesso que agora à noite eu estou morrendo de fome. Então, eu vou mostrar pra vocês, tá? O que eu preparei pra janta de hoje. Então, meninas. Eu vou fazer... Hoje a minha janta vai ser panqueca, tá? A minha panqueca é super leve. E é com ovos também, tá? Aqui é o ovo mesmo que eu fiz. Só usei... Eu fiz três ovos e duas colheres de bem rasinha de goma de tapioca. Pra dar mais uma sustância, né? Fica mais firmezinha. Aí eu fiz três massinhas, ó. Uma, duas, três. Aí eu vou rechear com tomate. Eu coloquei só, ó... Coloquei pimenta do reino e um pouquinho de azeite. Bem pouquinho. E refoguei aqui um couve manteiga, né? Ó. Couve, né, meninas? Refoguei na manteiga mesmo, hein? Aí agora eu vou rechear as minhas panquecas. Aqui minha janta, gente. Como eu falei, ó. Rechei com... Com couve e tomate. E um suquinho de laranja natural e sem açúcar. E essa é a minha janta de ovo. Bom dia, meninas! É, tá com o neném ali, ó. Hoje é o último dia, graças a Deus, da nossa dieta do ovo. Graças a Deus! Meninas, eu não enjoei de ovo, mas eu não gosto de ovo cozinhado. Então, às vezes, eu tenho que optar, né? Botar o ovo cozinhado, o ovo frito. Pra não ficar só no ovo frito, né? Mas se for ovo frito, meninas, eu como até uma semana toda. Mas ovo cozinhado, meu Deus, uma semana já enjou. Uma semana não, um dia. Comi ontem cozinhado e hoje já não tô conseguindo nem sentir o cheiro. É, eu ainda não almocei, meninas. Vai dar duas horas. Eu comi ontem, jantei ontem nove horas. E até agora eu não comi nada. Da hora que eu acordei, eu acordei dez horas. Tomei somente água. E até agora eu não comi. Vai dar duas horas todo o jejum, né? Desde ontem. Aí eu vou tomar uma xícara de chá. E depois de quarenta minutos eu vou almoçar. Aí eu vou mostrar aqui pra vocês o que é que eu vou almoçar, tá? E vamos de mais um dia, que hoje é o último. E amanhã tenha pesaço, meninas. E amanhã. E aí, meninas, ó, refoguei, agora eu vou rechear, né, vai ser só com couve mesmo, tá, adianta eu refoguei com couve e tomate. Dessa vez eu fiz a massinha bem fina, ó, né, deu uma douradinha na massa e fiz bem fininha, fiz três, tá, ó, elas são bem fininhas mesmo, ó, três quantidades. E aqui está permitido, né, meninas, que é ovo e só três colherzinhas de goma, então tá permitido e tá super saudável, né, aqui é uma, aqui inclusive é uma receita fit, né, né, Então vamos lá preencher ela, né, e comer, né, meninas. Tá pronto o meu almoço, meninas, olha aqui a minha panqueca, né, de ovo e um copo de suco de laranja, tá, que é suco natural e sem açúcar. Eita, Pietro, ó, aqui é um suco bem natural, tá, e não tem açúcar, então estamos no cardápio certo. Então essa aqui, calma, bebê. Essa aqui, meninas, e meu almoço de hoje são duas e meia, desculpa a zoada de Pietro que ele quer aparecer no vídeo. Então esse é nosso almoço, meninas. Então, meninas, agora são cinco e meia, cinco e quarenta, como eu almocei duas e meia, né, então já dá o tempinho aí de três horas. Vai dar seis horas, falta quinze para as seis, e eu vou fazer o lanchinho da tarde agora, né, eu vou comer, a fome bateu, aí eu vou comer um ovo cozinhado, tá, eu vou comer ele assim mesmo, não vou pôr sal nem nada, é só um ovinho, ele é até pequenininho, e vou chupar e comer essa laranja também, né, o ovo e a laranja cítrica, tá, que pode ser uma fruta cítrica. Então esse é meu lanchinho hoje da tarde. Eu vou comer lá para as oito horas, tá, então dá três horas certinho, então aqui é mais um lanche da tarde. Tá aqui minha janta de hoje, meninas, hoje eu vou jantar um ovinho mexido com couve, tá, eu misturei, sobrou um pouco de meio-dia, então eu misturei no ovo e amem. Essa é minha janta de hoje e a última, né, meninas, amanhã a gente vai fazer a pesagem aí e vou tomar um cafezinho preto, só que é com açúcar, tá, eu não encaro sem açúcar, não. E vamos lá do último dia. Meninas, eu nem acredito, cara, meu Deus, eu perdi um quilo e quarenta gramas. Gente, eu segui essa dieta bem certinho, eu fiz tudo direitinho. Gente, eu passei uma fome, você não tem noção. É, eu segui bem, bem certinho mesmo. É, mas se a gente fizer, meninas, a dieta certinho, se você quiser mesmo fazer certinho, certinho, vocês perdem. Tem pessoas que conseguem perder até mais, eu ainda acho que eu perdi pouco, porque eu fiz muito certinho. Passei, gente, passei uma fome terrível. Eu achava até que eu tinha perdido já uns dois quilos. É, mas eu segui super certo, vale muito a pena, eu gostei muito de fazer essa dieta, pretendo fazer de novo, tá. Eu, assim, no começo, no primeiro dia que eu comi, me deu dor de barriga, meninas, eu até quis desistir, tá. Eu fiquei a noite toda, assim, tendo umas jozinhas chatando a barriga. Mas aí, no dia seguinte, né, no segundo dia, graças a Deus, eu fiquei de boa. O terceiro também, deu super certo. E eu fiz bem certinho, eu não pulei a regra de comer nada fora da dieta, tá. A única coisa que eu tomei foi chá e água, gente, tem que tomar muita água. Eu não tomei, tá. Não vou mentir pra vocês, eu tenho muita dificuldade de estar tomando água. Mas eu vou começar a botar a rotina aí na minha alimentação, jogar um copo d'água. Tem que tomar água. Então, assim, vale muito a pena, meninas. Então, se você já fez ou se você quer fazer, comenta aí nos comentários, que eu quero ver você, quanto que você vai perder, tá bom. Eu desafio você aí a fazer. Então, foi esse o vídeo de hoje, meninas. Eu super amei, né, consegui aí perder 1,40 kg. Eu tô muito feliz e vamos que vamos. Agora eu vou começar a minha dieta e logo, logo eu faço de novo esse desafio pra perder 2 kg. Porque enquanto eu não perder 2 kg com essa dieta, eu não sossego. Mas tô muito, 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 muito feliz, né. Então, é isso aí, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!